A presença do PMDB aqui, através da minha pessoa, do SAC, nós que lideramos aí o movimento Ministro da Censura, infelizmente houve aí uma influência externa no assunto sobre o voto, mas eu queria conclamar os companheiros do PMDB, que esse governo, nessa caminhada que nós estamos pensando com o movimento Ministro da Censura, esse vai ser um grande movimento da liberdade que nós geramos, liberdade que nos retiraram pelo governo do SAC, que intelectualmente a imprensa está aqui, eles sabem, não podem dizer, nós não temos liberdade em Minas Gerais, o governador hoje dominou o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Força, sem falar a Semana Legislativa, que aqui também pode até fechar, podemos até dizer, como o deputado Salles dizia, aqui dividem os algoritmos do Ministro da Censura Legislativa, a Semana é homologativa. Então esse é o apelo que nós fazemos aos governantes que nos defendiam, para que nós possamos fazer um grande movimento de liberdade, o povo de Minas está carecendo disso, o povo de Minas não tem informação, e nós precisamos informar o povo de Minas do que se passou nos oito anos desse governo que é o STB, que é o nosso Estado. Por isso, nós estamos aqui presentes, com a felicidade da construção do PT, mas que o PT possa estar conosco nesse grande projeto, do Rogério, com a grande nossa liderança, o governo, às vezes, fica até percebido pela sua forma combativa, mas ele nos ensinou muito, o governo de Minas, nós temos muita agradeção ao Rogério, e aprendemos muito com ele da forma de fazer política, da forma de fazer o possível, então essa é a nossa participação. Obrigado. Obrigado.